Boa tarde a todos. O Presidente da República faz dois anúncios. Em primeiro lugar, o Ministro Geddel Vieira Lima continua à frente da Secretaria-Geral da Presidência. O Presidente Michel Temer ressalta, adicionalmente, que todas as decisões sobre responsabilidade do Ministério da Cultura são e serão encaminhadas e tratadas estritamente por critérios técnicos, respeitados todos os marcos legais e preservada a autonomia decisória dos órgãos que o integram, tal como ocorreu no episódio de Salvador. Muito obrigado. Boa tarde. 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 Boa tarde.